Quem nunca comeu em excesso? Quem nunca passou dos limites? Talvez comer em excesso seja um dos grandes problemas da atualidade, mais do que a fome. Mas que influência tem sobre o estômago? O comer em demasia? Ele se torna debilitado. Os órgãos digestivos são enfraquecidos e as enfermidades, com toda a sua carga de males, são produzidas como resultado. Não raro essa intemperança é logo sentida na forma de dor de cabeça, indigestão e cólica. Há, por vezes, anuviamento do cérebro, com indisposição para o esforço mental e físico. Muitas vezes comemos mais do que aquilo que o estômago pode transformar em bom sangue. É pecado ser intemperante na quantidade de alimento ingerido, mesmo que seja de qualidade inquestionável. Muitos acham que se não comerem carne e os mais extravagantes artigos de alimentação, estão livres para comer dos alimentos simples, até que não aguentem mais. Isso é um erro. Comer em demasia, mesmo que se trate de alimento simples, entorpece os nervos sensitivos do cérebro, enfraquecendo sua vitalidade. O comer em excesso exerce sobre o organismo, um efeito pior que o trabalhar em excesso. As energias da mente são enfraquecidas mais seguramente pelo comer intemperante do que pelo trabalho intemperante. Cristo é desonrado quando o estômago é sobrecarregado. Já vimos que comer demais desonra a Deus, faz e é pecado. O que necessitais é menos alimentação temporal e mais alimento espiritual, mais do pão da vida. Quanto mais simples vosso regime, melhor será para vós. Então, quando estiver diante de sua refeição, agradeça a Deus por ela e peça que o ajude a ser temperante. Ele ajudou a Jesus na tentação no deserto. Ele ajudou a Daniel e ajudará você também. Lembre-se do conselho divino. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto